Então, item 17, processos 48.500, 341.203.1 e 343.203.92. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas CERBOL 1 e 3, otorgadas respectivamente às empresas Rialma eólica CERBOL 1 e 3SA, por meio das resoluções autorizativas 4.286 e 4.288, ambas de 2013, localizadas no Instituto São Vicente e Tenente Laurentino Cruz, do estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 20 de agosto de 2013, as eólicas CERBOL 1 e CERBOL 3, controladas pela Rialma Energia eólica CERBOL 1, foram otorgadas conforme os dados apresentados na tabela 1 a seguir. CERBOL 1, otorgada pela resolução 4.286, com a potência de 3 megawatts, localizada em São Vicente. E CERBOL 3, localizada em Tenente Laurentino, também com a potência equivalente a 30 megawatts, através da resolução 4.288. Em 16 de maio de 2014, a requerente solicitou a alteração dos cronogramas referentes às eólicas CERBOL 1 e a CERBOL 3. Por meio da nota técnica nº 459-2014, de 21 de outubro de 2014, a SCG concluiu a instrução do pedido e encaminhou o processo para a deliberação deste colageado. Em outubro de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 4 de novembro de 2014, pautei o processo para a deliberação, entretanto, em razão do surgimento de fatos novos, retirei o processo de pauta para novas diligências. A pedido da requerente, foi realizada a reunião com a minha assessoria em novembro de 2014, oportunidade em que foram apresentadas informações associadas ao ponto de conexão das eólicas que necessitavam ser consideradas pela ANEL na avaliação do pedido de alteração dos cronogramas. Considerando as informações trazidas, convoquei por meio do ofício nº 217 e 218, em 18 de dezembro, a requerente Real Energia Eólica SA, responsável pela implantação das eólicas Série DO 1 e 3, e a concessionária responsável pela implantação da substituição Currais Novos 2-236-9KV, a Série DO SPE MGF Energy Série DO, transmissora de energia limitada, para a realização de reunião no dia 6 de janeiro de 2015, com o objetivo de compatibilizar os cronogramas dos agentes e buscar a solução para o impasse. A reunião mostrou-se infrutífera em razão de a ausência desmotivada da concessionária de transmissão. Em 19 de janeiro de 2015, por meio do Memorando nº 12, a minha assessoria solicitou a superintendência de concessões e autorizações de geração, SCG, a reavaliação do pleito da requerente, considerando as novas informações trazidas no processo. Por meio da nota técnica 155, de 2015, emitida em 9 de março de 2015, a SCG concluiu a instrução do processo e encaminhou-se para a delegação da relatoria ao relatório Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração de cronograma dessas centrais eólicas. O fundamento está no artigo 3º, a inciso 2º, da lei 9.427, com delegação para a ANEL, pelo decreto 4970 de 2004. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A eólica Série DO-1 tem previsão para iniciar sua operação comercial entre 1º de janeiro de 2016 a 1º de março de 2017, enquanto que a Série DO-3 em 1º de março de 2016 a 5º de março de 2017, com alteração solicitada, o início da operação comercial dessa usina seria deslocada para o período compreendido em 1º de 2018 e 1º de março de 2019, respectivamente. A motivação apresentada pela requerente para a alteração dos cronogramas de implantação das usinas pautou-se essencialmente às indefinições associadas à implantação da Série DO-9-2-230-69KV, cuja autógrafo foi conferida à Série DO-SPE-MGF Energy, Série DO-Tremissora de Energia Limitada. O contrato de concessão nº 17-2013, assinado em 9 de outubro de 2013, prevê a entrada em operação comercial da Série DO-9-2-230-69KV em outubro de 2015. No entanto, passados 17 meses previstos no contrato para a disponibilização das instalações de transmissão, de um total de 24 meses, não há nenhuma evolução de obras na referida outorga. Realizei desligência junto à concessionária de transmissão no sentido de averiguar essas informações. Entretanto, a concessionária não compareceu à reunião agendada e há fortes evidências de que não haverá o cumprimento deste contrato, razão pela qual solicitei acompanhamento e providência das áreas de controle da ANEL. Assim, entendo que há de fato uma grande incerteza a respeito da conclusão das obras otorgadas à transmissora, que se encontra em apuração pelas áreas de fiscalização e concessão de serviços de transmissão, no âmbito do processo nº 48.500-4908-2014-91. Considerando as incertezas da conexão das usinas na SE-Curras-9-2-2369, a requerente informou que, alternativamente, é possível a conexão das eólogas na SE-Curras-9-2, nesse caso agora é a existente, 138-69KV, conforme estudo realizado pelo Operador Nacional do Sistema, entretanto, a solução estrutural indicada pela EPE para o escoamento da energia das usinas consiste na conexão da nova subestação, no caso aí a subestação 230-69KV, otorgada à série do SPE, uma vez que a conclusão da nova subestação da SE-Curras-9-2, quando da conclusão da nova subestação, a subestação existente será desativada. O cenário apresentado aponta para a inviabilidade da conexão das eólogas na SE-Curras-9-2-2369KV, no cronograma atualmente definido para as eólogas nos autos da otorgue. Nesse sentido, a requerente solicitou a alteração de seus cronogramas de implantação e também a alteração provisória de suas conexões na SE-Curras-9-2-2369KV, isso até que haja disponibilização da nova SE-Curras-9-2-2369KV, momento em que as usinas eólogas deverão migrar para esse outro ponto de conexão. O novo cronograma de implantação das usinas, caso aprovado, passará a vigorar a parte com as seguintes datas. Então tem aí a tabela 1 com o cronograma proposto, de tal sorte que no início da operação acontecerá a partir de 2018. Assim, considerando os fatos acima narrados, acompanhe a recomendação constante da nota técnica 155 da SCG, aprovando a alteração dos cronogramas de implantação das eólogas Céreo-1 e da eóloga Céreo-2-3. Ressalto que a SCG emitiu o despacho 613 em 9 de março de 2015, aprovando a conexão provisória da SE-Curras-9-2-2369KV, enquanto não for disponibilizada a SE-Curras-9-2-2369KV, objeto do contrato de concessão nº 17. Diante do exposto que consta nos processos 48.500.0034.341.2003.01 e 48.500.00343.2003.92, votam no sentido de aprovar a emissão das resoluções autorizativas em forma de minutos anexas, no sentido de alterar o cronograma de implantação das centrais eólogas geradoras Céreo-1 e Céreo-2-3, a otorgada respectivamente às empresas Realma Eólica Céreo-1-SA e Realma Eólica Céreo-3-SA, por meio da resolução autorizativa 4.286 e 4.288-2013, ambas localizadas, não, uma localizada no município de São Vicente, e tenente Laurentino, no estado de Rio Grande do Norte, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, cujo dispositivo, conforme lido anteriormente por esse relator. Próximo item. Próximo item. Obrigado.